Mais uma vez o Brasil adianta seus jogadores, marca e ganha na saída de jogo da China. Ronaldo para o Ronaldinho na tabela, com o Ronaldo, cortou o Ronaldo, pênalti! Puxado pela camisa é pênalti! Pênalti para o Brasil! Ô Luiz, mas que jogada linda novamente do Brasil, com rapidez, toque sinuante. Você vê a velocidade do Ronaldo, aí sim, aí o gole desse Ronaldo, o fenômeno. Tocou para o Ronaldinho, novamente uma participação maravilhosa do Ronaldinho, que corte, matou, pênalti, agora falta o cartão, Luiz, não sei se ele deu. Puxado o Ronaldo pela camisa, pênalti para o Brasil. E a cobrança é do Ronaldinho, querendo o primeiro gol dele na Copa. Aldoriz o Juiz, o Brasil pode marcar o terceiro ainda no primeiro tempo. Ronaldinho, no pênalti, gol! É do Brasil! Ronaldinho! Três para o Brasil, zero para a China. 44 minutos no primeiro tempo, cobrança perfeita, goleiro num canto, bola no outro. Roberto Ribelino. É aí que tá, né? O talento do jogador brasileiro, né? Eu enfatizo muito a jogada, né? Que resultou no pênalti. Uma linda jogada, toque sutil. É difícil ver esse outro jogador. A beleza...